Oi pessoal, eu sou o Otávio e hoje eu queria mostrar o que é um Arduino. É isso aqui. Acabou. Brincadeira. Oi pessoal, eu sou o Otávio e hoje eu queria mostrar o que é um Arduino. Arduino é isso aqui. Arduino é essa plaquinha e é também o código que vai nessa plaquinha, a linguagem de programação que você usa para programar essa plaquinha, é também o ambiente de desenvolvimento, ou IDE, onde você escreve esse código. Mas, principalmente, Arduino é uma maneira de você criar o seu próprio hardware. Como assim criar seu próprio hardware? Você pode fazer coisas muito legais com o Arduino. E aí eu queria até mostrar algum exemplo assim. Talvez não sejam coisas tão legais assim, mas são coisas divertidas que eu já mostrei em alguns eventos e que fizeram algum sucesso com a molecada. Isso aqui, ó, é uma brincadeirinha que eu fiz aqui, que você consegue misturar cores. Talvez eu tenha muita luz aqui no meu estúdio improvisado, mas talvez dê para ver que a gente consegue misturar cores usando esses potenciômetros. E o que tem aqui dentro? Um Arduino. Talvez vocês não vão reconhecer ele ali no meio de tanto fio, mas para que serve um Arduino nesse contexto? O Arduino, ele é um microcontrolador, que é bom em fazer isso aqui, receber sinal de sensores, no caso aqui eu tenho três potenciômetros. O potenciômetro, então, é essa pecinha daqui, e eu estou usando ela para controlar o meu atuador, que no caso aqui são dois LEDs RGB, ó aqui, ó, bem simplesinho, né, então assim, obtive a informação dos sensores e com elas mudei o que eu estava passando para o atuador, mudei a atuação do meu atuador. Fiz o LED piscar diferente. Tem um outro projetinho aqui que eu fiz também, que a Júlia usa muito lá nos vídeos dela, que é um timer, na verdade eu tenho essa matriz de LED, vocês viram esse vídeo aqui em que eu fiz essa pecinha, vamos ver se eu tenho energia suficiente aqui no meu powerbank, talvez não tenha, ah, aí, estou com um pequeno caso de Osmar Contato aqui, mas vocês conseguem ver que ele vai diminuindo aqui, conforme o tempo vai passando, ele vai diminuindo aí a quantidade de LEDs que está aceso. Talvez vocês não estejam vendo nada, mas acreditem, senão vocês vão estar vendo em algum lugar aí. E aí, só um outro exemplozinho do que a gente faz. Aí tem um exemplo aqui com esse Shield da Robocore, que isso é uma coisa interessante também sobre os Arduinos, né, Os Arduinos, no projeto do Arduino, ele tem sempre esses pinos na mesma posição, né, exatamente igualzinhos. Independente do modelo de Arduino que você está usando, ele sempre vai ter esses pinos no mesmo lugar. Por quê? Porque você pode produzir ou comprar pronto Shields como esse, né, escudos, que são o quê? São módulos de extensão, você pode pensar assim, do Arduino. Então, se você encaixar ele assim, ele vai, é... você acrescenta todos esses componentes ao seu Arduino, né. Então, nesse caso aqui, né, esse é um Shield Padawan da Robocore. Não ganha nada da Robocore, tá, assim, é porque mais eu gosto dos produtos que eles fazem. É... Esse é um Shield Padawan, que aí eu fiz um códigozinho pra ele, vamos ver se eu consigo mostrar, em que eu uso os sensores e atuadores desse carinha também. Então, aqui... É... Devo estar num modo diferente. Agora tem. Faça passar vergonha na frente de todo mundo. Aí, ó. Então, aqui, eu estou usando um sensor, no caso é o mesmo, né, o... um... potenciômetro, e aí eu estou ajustando a minha atuação ali. E aí eu criei um outro modozinho, aqui é um outro sensor, né, um botão. Eu programo as funcionalidades e... Estou usando o botão aqui agora, ó. E aí eu posso ir usando o meu resistor. Talvez vocês não estejam vendo nada. Para ir alterando. Então, estou usando aqui um resistor e tal, mas... Ah, em todos os meus casos aqui foram com potenciômetro. É, mas não precisa ser, né. Assim, alguns kits de Arduino que você compra vem com vários sensores, né, alguns com sensor de iluminação, sensor de temperatura, de umidade, tem sensor... Existe sensor de flexão. Existe sensor de todo tipo. E... Então, as aplicações do Arduino são praticamente infinitas, né. Então, pessoal, outro projetinho que eu queria mostrar é a Festa do Garu, que é isso aqui. É... Aqui dentro tem um imã e aqui dentro tem um circuitozinho que tem um read switch. O read switch é um sensor de magnetismo. Então, quando a Polka veja o Garu, ele fica vermelho, né. Então, o que que era a minha ideia com esse projeto? Eu coloquei do mesmo jeito que acontece dentro da cabeça do Garu, eu fiz um circuito com um LED e um read switch e eu conectei com o Arduino pra conectar esse servo daqui, um motor, né, que você controla a posição. Então, se o Garu tá dando uma festa pra gente VIP, ó, tapete vermelho e tudo, se o Garu tá dando uma festa, só pode entrar os convidados. Quem são os convidados? Quem tem um imã? Então, se eu conecto ela aqui, ah, obrigado, Garu! Aí ela pode passar pra dentro da festa e a cancela fecha atrás dela. É... Então, assim, se o convite é um imã, tem outro imã aqui, nessa boneca aqui, e aí ela também tá convidada. Ó, Garu! Aí ela só se aproxima, o read switch percebe o imã e ela entra. Obrigado, Garu! E aí, eles podem fazer a festinha dele. E aí, isso é um exemplo bom, assim, de aplicação do Arduino, né? Eu tenho um motor, que é o atuador nesse caso, e eu tenho o read switch, que é o sensor que eu tô usando. Então, o sensor promove, executa uma lógica no Arduino pra mover o atuador. Então, vamos olhar como é que é isso aqui dentro. Aqui. Nenhuma surpresa, né? É um Arduino, lógico. Então, aqui tem um Arduino, aqui é só um protoboard pra facilitar a fiarada aqui. E aí, tem outra protoboard aqui. Acho que é por isso que eu nunca encontro minhas protoboard. Eu vou usando elas nos projetos. E essas pequenininhas são boas pra você brincar desse jeito. Bom, e é isso. Eu convido vocês a brincarem com isso daí, porque eu acho que é uma brincadeira muito legal. E aí, vou mostrar pra vocês um pouco os tipos de Arduino agora.